Já, já. Você pega dois e cinco. Eita. Está botando bem demais. Está botando bem demais. Agora. Eu vou esperar e vou pegar a de novo. Vai. Tudo que me pediu. Representa da sentada que eu estou. Tudo que me pediu. Representa da sentada que eu estou. Vamo. Bateu bem demais. Bateu bem demais. Você é louco.